O motivo ainda é um grande mistério, não sabemos se foi traição ou apenas um tempo, ou crise de ciúme, mas a imprensa do chefe Fogaça do Masterchef revelou que ele e sua esposa Karine Ludwig terminaram o casamento de 5 anos, e ele já foi casado há 18 anos com a psicanalista Fernanda Corvo, a qual teve dois filhos e mais um filho de dois anos após a separação. E vocês, por qual motivo acham que Fogaça agora está solteiro? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal!